Chico Saidele, nós conseguimos uma verba para a creche do Boé. E naquela ocasião, lá no Palácio do Governo, eles estavam lá com a família toda, o deputado estadual, o deputado federal, o vereador nos prestigiando a vinda dessa verba para o americano. E aí eu não poderia deixar de prestigiar ele também, com esse lançamento do Saúde Já, que é tão importante para a cidade americana. Hoje, tudo que a gente tiver para somar forças, direcionado à saúde da cidade, é muito importante. Qualquer conquista que a americana tiver, com certeza vai poder contar com esse vereador e eu estarei presente.